Corpos de homens e mulheres se movem livremente sobre o palco, trajando vestidos e ternos no meio de um campo de cravos ou debaixo de uma chuva artificial. Abre aspas. Não me preocupo com como meus dançarinos se movimentam, mas com o que move meus dançarinos. A frase é da coreógrafa alemã Pina Bausch, que ao longo de mais de três décadas liderou o Tanztheater Wuppertal, criando uma fusão entre dança e teatro, com elementos de expressionismo alemão, cultura erudita e pop e todo o drama das relações humanas. No ano de 2019, completam-se dez anos de sua morte abrupta, encerrando a trajetória de uma figura que mudou a história da dança. Philippine Bausch cresceu durante o final da Segunda Guerra Mundial na cidade de Solingen, na Alemanha, ajudando os pais a cuidar de um restaurante, anexo a um hotel. Desde criança, Pina já estudava balé, e observar o vai e vem de diferentes pessoas entre clientes e turistas foi uma grande influência em seu trabalho muitos anos depois. Aos 14 anos, tornou-se aluna de Kurt Schuss, uma figura importante da dança moderna. Durante seu treinamento na Folkvang School, na cidade de Essen, Alemanha, Pina deixou-se influenciar por outras práticas artísticas, teatro, escultura, fotografia, música, ópera e design. Aos 18 anos, cruzou o Atlântico e passou um ano estudando em Nova York, junto a nomes centrais no desenvolvimento da dança, como George Balanchine e Martha Graham. Pina envolveu-se com a vida cultural da cidade. Foi lá que compreendeu que não havia diferença entre a música dita séria e música popular. De volta à Alemanha, Pina assumiu, em 1973, a direção do balé da cidade de Wuppertal. O Wuppertal Balé seria renomeado pela diretora como Tanztheater Wuppertal, o teatro-dança. Emancipadas do rigor do balé, as coreografias de Pina incorporam a livre expressão corporal no movimento dos dançarinos, músicas populares e também canções tradicionais alemãs. Mas foi durante a montagem de uma peça de Shakespeare, Macbeth, que Pina teve de lidar com um desafio que mudaria para sempre seu método de trabalho. Boa parte do corpo de baile do teatro se recusou a trabalhar com a abordagem pouco convencional da coreógrafa. Ela decidiu reduzir o elenco. Com apenas quatro dançarinos, cinco atores e um cantor, desenvolveu a coreografia por meio de perguntas e tarefas que passava aos artistas. O resultado foi o trabalho intitulado Ele a pega pela mão e a conduz até o castelo, os outros o seguem. Estreado em 22 de abril de 1978, foi recebido com protestos pela plateia. Desse momento em diante, Pina e o Tanziater Wuppertal começaram uma revolução na dança moderna e contemporânea. Em 1980, outro evento mudaria a carreira de Pina. A morte de Rolf Borzik, seu parceiro de vida e colaborador no desenvolvimento dos cenários e figurinos de suas montagens. Os trabalhos do Tanziater Wuppertal, no entanto, teriam sua sensibilidade expandida. Pelas mãos de Peter Pabst, o substituto de Borzik, os espaços tornaram-se ambientes que interagiam com os movimentos dos dançarinos. Montes de areia, rocha e água corrente se tornaram elementos presentes nas peças. E os figurinos, elaborados por Marion Cito, passaram a incorporar roupas do dia a dia, transmitindo leveza e movimento em vestes cotidianas. A partir daí, o trabalho de Pina se globalizou e resultou em coproduções internacionais. Incorporando traços das culturas locais, desenvolveu montagens em países europeus e outros, como a Índia, Turquia, Coreia do Sul, Hong Kong e aqui. No Brasil, a peça Água estreou em 2001. Em junho de 2009, Pina foi diagnosticada com câncer de pulmão. Morreu apenas cinco dias depois, em Wuppertal, cidade de seu Tanziater, aos 68 anos de idade. O legado da Pina Bausch está justamente em ter aberto a dança. Assim como a arte contemporânea, nos anos 60, 70, se abriu para o mundo, a dança que a Pina Bausch trouxe é uma dança aberta para o mundo. Este é Fábio Cipriano, autor do livro Pina Bausch. Ele comenta a importância e o legado de Pina. Ela trouxe um repertório para o mundo da dança que tem tudo a ver com o que a arte contemporânea trouxe também. São preocupações sobre questões existenciais, sobre culturas locais, sobre o mundo. Ou seja, ela não se preocupou em deixar no palco algo que fosse só do palco, mas que tivesse um diálogo com todo o universo, com todo o mundo, com um contexto muito mais amplo. A influência de Pina Bausch é crescente. A coreógrafa revolucionou o mundo das artes com sua dança-teatro, que ela mesma definia como um espaço em que podemos encontrar uns aos outros. Gostou do vídeo? Então dê um like e inscreva-se em nosso canal. E acesse o site do Nexo Jornal. E acesse o site do Nexo Jornal.